Boa tarde a todos, meu nome é Carla, eu sou nutricionista e na webconferência de hoje eu vou abordar o assunto nutrição e cirurgia bariátrica, a importância do acompanhamento nutricional e multiprofissional. Bom, com relação aos conteúdos que eu vou abordar, primeiramente eu vou definir obesidade, depois eu vou falar da obesidade e as comorbidades associadas com essa patologia, depois eu vou colocar a classificação da obesidade de acordo com o grau, vou falar os tratamentos da obesidade existentes, quais os objetivos da realização do procedimento cirúrgico, ou seja, da cirurgia bariátrica, a evolução da cirurgia bariátrica no Brasil, o protocolo cirúrgico para a realização da mesma, a equipe multiprofissional mínima necessária, o plano de tratamento cirúrgico, brevemente eu vou abordar as técnicas operatórias, os riscos da cirurgia bariátrica, vou falar sobre acompanhamento nutricional, as complicações nutricionais que podem ocorrer em relação ao procedimento cirúrgico, vou abordar um pouquinho sobre a suplementação nutricional necessária aos pacientes, a questão do peso e um possível reganho ponderal desses pacientes, vou abordar brevemente complicações decorrentes da cirurgia bariátrica psiquiátrica que podem ocorrer, e vou fazer o questionamento se o paciente realmente está pronto para realizar tal procedimento. Bom, dando início ao assunto, a Organização Mundial da Saúde define a obesidade como sendo uma condição de deposição de gordura corporal anormal ou excessiva do tecido adiposo, até o ponto em que a saúde do indivíduo possa ser prejudicada. E um indivíduo adulto é considerado obeso quando o seu índice de massa corporal é maior ou igual a 30 kg por metro quadrado. Com relação às comorbidades associadas à obesidade e os problemas de saúde, a gente pode destacar uma infinidade, dentre elas como, por exemplo, ocorrência de hipertensão arterial, certos tipos de câncer também são associados com a obesidade, diabetes mellitus, depressão, a apnea obstrutiva do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica, doenças cardiovasculares, como, por exemplo, deslipidemias, o acidente vascular cerebral, problemas osteoarticulares e também infertilidade. Com relação à classificação da obesidade, é feita uma equação que define o índice de massa corporal, que é a divisão do peso em quilogramas pela altura ao quadrado em metros daquele indivíduo. A partir do índice de massa corporal 30, o indivíduo é classificado obeso. De 30 a 34,9 é a obesidade de grau 1. De 35 a 39,9 é a obesidade de grau 2. Acima do IMC de 40, é classificado obesidade de grau 3 ou, mais grave, a obesidade mórbida. Com relação aos tratamentos da obesidade, a obesidade é uma doença crônica, de etiologia multifatorial, e por ser as causas da obesidade multifatoriais, o tratamento envolve várias abordagens. Ele é baseado principalmente no tripé. Incorporação de hábitos alimentares saudáveis, mudanças na questão nutricional, a prática da atividade física, então sair do sedentarismo em muitos casos, e a terapia farmacológica pelo uso de medicamentos anti-obesidades. Esse tripé é considerado o tratamento convencional para a obesidade. Entretanto, vários indivíduos não conseguem responder de maneira satisfatória nesse tratamento convencional. Há essas medidas terapêuticas implementadas pelos profissionais da saúde, pelos vários profissionais da saúde, como a gente já deve, e pelas estatísticas mundiais do desenvolvimento da obesidade, muito frequente também nos postos de saúde. Muitos pacientes obesos devem chegar até os postos de saúde, mas alguns não conseguem responder de forma satisfatória ao tratamento da obesidade. E, nesses casos, pode ser indicado o tratamento cirúrgico, para o tratamento da obesidade. Os objetivos, então, do tratamento cirúrgico, da cirurgia bariátrica em si, seria a redução do grau de obesidade, reduzir cada vez mais, tentar chegar ao máximo, próximo de uma eutrofia, ou que o indivíduo não tenha um grau tão sério, e cause menos danos à saúde, esse excesso de obesidade, melhora das comorbidades associadas, como aquelas que eu citei anteriormente, que são inúmeras, né? E que essas comorbidades associadas à obesidade aumentam a morbimortalidade do indivíduo, e a melhora da qualidade de vida. Então, isso é baseado nos objetivos principais da realização da cirurgia bariátrica. Com relação à evolução da cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil, a gente observa que houve um aumento muito grande desde 2003 até os dados que eu tenho ali de 2012 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, onde apontam que no ano de 2003, no Brasil, foram realizadas 16 mil cirurgias, e em 2012, 72 mil cirurgias. Dados do Ministério da Saúde, de cirurgias realizadas pelo SUS, apontaram um aumento de 45% entre 2010 e 2013, onde em 2010 foram realizados 4.489 procedimentos cirúrgicos, e aumentaram no ano de 2013 para as quase 6.500 cirurgias realizadas pelo SUS. Com relação, então, aos tratamentos da obesidade, quando operar, qualquer indivíduo basta ter obesidade para que ele seja apto a operar? Existem alguns indicativos, algumas coisas que sinalizem que o indivíduo está mais apto do que outro, ou qualquer obeso que chegue questionando os profissionais da estratégia básica de saúde, dizendo, ah, eu gostaria de realizar a cirurgia bariátrica, basta ter o índice de massa corporal acima de 30 para realizar? Qualquer indivíduo é apto? Então, os profissionais da atenção básica devem questionar com o paciente quando operar. Então, devem questionar previamente quando o paciente chega, então, no posto, para realizar os tratamentos, aí ele vai passar por uma equipe multiprofissional, provavelmente a equipe vai questionar e ele vai surgir com o desejo de realizar a cirurgia bariátrica. Aí, então, os profissionais da saúde vão questionar se esse paciente já realizou tratamentos com o objetivo de emagrecer, né, se ele já realizou acompanhamento com profissionais da saúde, com quais áreas ele passou, com quais especialidades ele passou, com quais profissionais, se ele acompanhou, se ele teve uma frequência de acompanhamento mais regular ou, de repente, foi em alguma consulta, abandonou o tratamento, se naquele período o paciente apresentou alguma perda de peso ou se ele teve dificuldade e, de repente, não conseguiu apresentar peso, apresentar perda de ponderal, ou até mesmo questionar, o paciente pode relatar, olha, na realidade, eu acompanhei, fiz com a equipe multiprofissional, participei dos grupos de reeducação alimentar, na estratégia básica de saúde, mas, na verdade, aconteceu o contrário, até ganhei um pouquinho de peso, às vezes pode acontecer, né, e é importante também que a gente passe a questionar com o nosso paciente com quanto tempo que ele é obeso. Aí ele vai relatar, ah, aconteceu tal episódio na minha vida, a partir de então comecei a ganhar mais peso, ou eu engravidei, depois que eu engravidei, eu ganhei 30 quilos com a gravidez, eu tive dificuldade e nunca mais consegui perder esse peso, ou então aquele relato, eu sempre fui obesa desde a minha infância, então questionar desde quando que o paciente, ele tem essa história de obesidade. E há quanto tempo que ele está naquele peso atual que ele relata? Há quanto tempo, então, que o indivíduo relata estar naquele peso? Ah, eu estou com esse peso há dois anos, né, mas há cinco anos atrás eu tive uma perda de peso mais intensa, depois eu recuperei, ou então, na verdade, eu já estou há dez anos com esse peso, e meu peso está estabilizado, né, ele está estacionado, ele não aumentou, mas também não diminuiu, e está com um grau considerável de obesidade. Então, é importante que a gente faça essa coleta de dados com o paciente, uma anamnese detalhada, qualquer profissional da saúde pode questionar, a partir do momento que o paciente chega, então, no posto, e questiona, ou vem com o desejo, a gente entra com esses argumentos com o paciente, então, para que a gente possa fazer um encaminhamento, ou verificar se, de repente, poderia tentar alguma outra estratégia, alguma outra conduta com a equipe, discutir o caso específico desse paciente. Vale lembrar que a gente tem que deixar muito claro para o paciente que a cirurgia bariátrica não é aquela máquina dos sonhos, onde o paciente está obeso, então, ele vai se internar, vai ser hospitalizado, vai realizar a cirurgia bariátrica, e depois disso, então, ele vai perder peso, e está tudo resolvido, as mil maravilhas. Tem que ficar claro que a cirurgia bariátrica, por si só, sozinha, realizar a operação em si, no caso, não vai funcionar, se o paciente não tiver, a cirurgia bariátrica, ela não finaliza o tratamento. Na verdade, a realização do procedimento cirúrgico é um início de mudanças que vão persistir, que vão perdurar durante toda a vida do paciente. Então, assim, é importante que o paciente esteja bem esclarecido com relação a isso, porque muito disso também vai depender do sucesso do tratamento a longo prazo. Então, é importante que o paciente esteja ciente, porque eles pensam, ah, não, mas tudo bem, então eu realizo a cirurgia bariátrica e vai ser a solução dos meus problemas, né? Eu vou conseguir caminhar melhor, as dores que eu tenho no joelho vão ser finalizadas, eu vou conseguir reverter o meu diabetes, ou coisa assim, não, tem que ficar claro que o paciente vai conseguir desde que ele tenha um acompanhamento multiprofissional a longo prazo. Então, o que é compreendido o período da cirurgia bariátrica? Então, é aquele espaço de tempo iniciado desde o pré-operatório e sem data prevista para o término, né? Então, desde antes da cirurgia bariátrica, o paciente no pré-operatório já vai ter que passar pela equipe multiprofissional, realizar exames, a reeducação alimentar já é realizada no período pré-operatório, até mesmo para a realização da operação em si, seria interessante que o paciente perdesse em torno de 10% do seu peso corporal para facilitar a cirurgia em si, já proporcionar uma perda de peso. Então, a gente já vê que o paciente está engajado. Então, assim, é importante já no pré-operatório realizar todos os exames nutricionais a fim de detectar se o indivíduo já tem alguma deficiência nutricional pré-existente. E assim, a gente traçar estratégias, procurar corrigi-las e iniciar mudanças já no pré-operatório. Isso facilita muito a adesão e o sucesso no pós-operatório do paciente. É preciso ficar muito claro que o paciente precisa ter força de vontade, o apoio da família é fundamental, e unir-se à equipe multiprofissional, então aquela empatia, ele realmente estar engajado, e que ele tenha consciência de que ele precisa mudar o seu estilo de vida para que, assim, seja mais fácil a resolução das comorbidades, a qualidade de vida melhore e também com que a perda de peso tenha mais sucesso. Então, ele precisa estar consciente de que a mudança do estilo de vida é fundamental. Com relação, então, ao protocolo da cirurgia bariátrica, as indicações. Com relação ao tempo da doença, o indivíduo deve apresentar um índice de massa corporal e comorbidades há pelo menos dois anos e ter realizado o tratamento convencional, aquela tríade, mudança na alimentação, atividade física e até mesmo a terapia medicamentosa prévia, sem sucesso ou recidiva do peso. Com relação à idade, teve uma mudança recente com relação à questão da idade, antes era realizada acima dos 18 anos, agora já a partir de 16 anos pode realizar, entre 16 e 18 anos, se houver indicação e consenso entre a família e a equipe multidisciplinar, entre 18 e 65 anos, sem restrições quanto à idade, e também acima de 65 anos, avaliação individual pela equipe multidisciplinar. Com relação ao índice de massa corporal, que é aquela divisão do peso em quilogramas pela altura ao quadrado em metro. O índice de massa corporal maior ou igual a 40 kg por metro quadrado, independente da presença de comorbidades. IMC maior ou igual a 35, associado a comorbidades pré-existentes que eu citei lá no começo. IMC, que é interessante ressaltar, que houve há dois anos, o IMC é para realizar cirurgia bariátrica que era acima de maior ou igual a 35 e que há dois anos. Então, já se pode realizar quando o paciente tiver um IMC entre 30 e 35, na presença de comorbidades que tenham obrigatoriamente a classificação de grave por um médico especialista na respectiva área da doença daquele paciente. É também obrigatória a constatação de intratabilidade clínica da obesidade por um endocrinologista. Então, nesse sentido, indivíduos obesos com índice de massa corporal maior ou igual a 30 poderiam também ser candidatos à cirurgia bariátrica. Contraindicações para a realização cirúrgica. Limitação intelectual significativa em pacientes sem um suporte familiar adequado. Algum quadro de transtorno psiquiátrico não controlado. No entanto, quadros psiquiátricos graves sobre controle não são contraindicativos. Uso de álcool ou drogas ilícitas são contraindicações para realizar o procedimento cirúrgico e doenças genéticas. Com relação à equipe multiprofissional para atender o paciente, obrigatórios. A equipe mínima é o cirurgião bariátrico, médico clínico, pode ser o clínico geral, endocrinologista, intensivista, o cardiologista, o nutricionista, psiquiatra e psicólogo. A equipe multiprofissional associada e que tem muito a contribuir e eu acho fundamental, o anestesista, o endoscopista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o assistente social e o profissional da educação física também são muito importantes para o acompanhamento daquele paciente bariátrico. Com relação, então, ao plano de tratamento cirúrgico, ele é baseado em quatro pilares. A realização da cirurgia em si, a alimentação saudável, que deve ser instituída desde o período pré-operatório, o estímulo à prática de atividade física regular e realizar exercícios físicos, o acompanhamento periódico pela equipe de saúde, é fundamental. Então, o plano de tratamento cirúrgico, o indivíduo deve estar ciente que ele deve cumprir para realizar a cirurgia bariátrica. Com relação às técnicas operatórias, vou abordar brevemente, não é o foco, mas eu vou abordar brevemente. Elas são divididas em três tipos. As técnicas restritivas, as desabsortivas e as mistas. As restritivas, nós temos como, por exemplo, a banda gástrica ajustável e a gastroplastia vertical de bandagem. O que elas promovem? Elas promovem redução do estômago, proporcionando aumento da saciedade, então, fazendo com que o indivíduo coma menos, por uma redução da capacidade gástrica. Com relação às técnicas desabsortivas, nós temos, por exemplo, a derivação bilio-pancreática. Ela promove um encurtamento intestinal, uma exclusão do duodeno e parte do jejuno, e a perda ponderal, na verdade, com relação até mesmo à capacidade gástrica, tem aquelas cirurgias que são classificadas também como predominantemente desabsortivas. Elas podem até mexer um pouquinho no estômago, mas o grau de má absorção é muito maior. Então, elas também se denominam predominantemente desabsortivas. A perda ponderal se dá principalmente pela má absorção de nutrientes, levando em conta que o indivíduo vai ter um encurtamento do trânsito intestinal, então, vai ficar o alimento ingerido menos tempo no trajeto, menos tempo para ser absorvido, e algumas áreas de absorção também vão ser comprometidas. Então, fazendo a perda ponderal relacionada a isso. A técnica mista, como o próprio nome já diz, é uma associação das duas anteriores. Nós temos como exemplo o bypass gástrico Y1 de RUM. Ela promove, então, uma diminuição da capacidade gástrica, proporcionando um menor consumo alimentar, devido à diminuição da câmara, e uma saciedade precoce, então, com relação a isso associada, e um desvio do intestino, que vai proporcionar, então, uma má absorção de nutrientes. Eu destaquei aqui o bypass gástrico Y1 de RUM, porque é das técnicas operatórias a cirurgia mais realizada no Brasil e a mais realizada no mundo. Então, ela é considerada o padrão ouro da cirurgia bariátrica. A capacidade gástrica do indivíduo vai ser reduzida e vai ficar em média de 30 a 50 ml, mais ou menos um copo de cafezinho. Ela vai promover uma anastomose intestinal. Com relação às implicações da realização dessa técnica, a perda ponderal vai ficar mais ou menos na média de 40 a 60%, pode até atingir mais, até 70% da perda do excesso de peso. Ela proporciona uma diminuição das comorbidades associadas, principalmente hipertensão arterial, diabetes. Então, ela vai ter uma boa resolução das comorbidades, tem um percentual grande de resolução e uma melhora da qualidade de vida daqueles indivíduos. Como alguns aspectos negativos associados à cirurgia bariátrica dessa técnica, muitos indivíduos podem apresentar intolerância alimentar, principalmente a carnes, doces, alguns tipos de carboidrato, mas tende a se estabilizar ao longo do pós-operatório, desde que aquele paciente tenha uma boa adesão ao tratamento nutricional, que ele consiga, então, aderir melhor, a gente consegue passar por essa fase mais difícil, que geralmente ocorre no primeiro ano, de uma forma mais tranquila. A presença de sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, azia, diarreia, o indivíduo pode atravessar por esses sintomas, então, é fundamental com que o indivíduo esteja ciente dos benefícios e também das coisas negativas que podem surgir após a realização do procedimento cirúrgico. Tem que estar muito bem claro para o paciente, para depois ele não chegar dizendo assim, nossa, mas eu não imaginei que, de repente, eu ia passar por tudo isso. Muitos atravessam essa fase de uma forma bem sutil, de uma forma mais leve. Agora, outros têm uma tolerância menor, então, eles passam, eles podem ter maiores desconfortos, maiores intolerâncias alimentares, né? E outra consequência negativa que pode surgir naqueles pacientes é a presença de deficiências nutricionais, porque, como eu falei, vai ocorrer nessa técnica operatória, que é a mais realizada no Brasil e também no mundo, né? O padrão ouro, vai ocorrer uma diminuição da câmara gástrica, ali da capacidade gástrica, onde, então, alguns nutrientes ali já sofrem emulsificação, ali um processo de mistura, onde, para chegar no intestino, eles já precisam passar pelo processo ali facilitando a digestão, quebra de proteína já se faz ali, a questão do fator intrínseco se ligando à vitamina B12 também já acontece ali no estômago e, pela redução da capacidade de gástrica, até mesmo o indivíduo vai ter uma hipocloridria relativa, que vai dificultar a digestão dos alimentos, causando intolerâncias alimentares, sintomas gastrointestinais e também má absorção de alguns nutrientes. E, com relação ao intestino, principalmente ali no duodeno, o duodeno vai ficar excluído da passagem do alimento, porque a câmara maior do estômago vai ficar excluída da passagem do alimento e ela vai se ligar ao duodeno. E a câmara gástrica, então, menor, que vai ficar, então, naquela faixa de 30, 50 ml, ela vai ficar, então, ligada ali a partir do jejuno. Então, uma parte de absorção vai ficar comprometida. O jejuno proximal também vai ficar. Então, isso tem como consequência, pode ter como consequência deficiências nutricionais. Os riscos da cirurgia bariátrica. A mortalidade varia de 0,2%, até tem alguns relatos de 2%. No pós-operatório imediato, pode ter como consequência embolias e hemorragias. No pós-operatório tardio, deicência de sutura, fístulas, estenoses, hérnia, até mesmo torção da alça intestinal. A longo prazo, a gente já consegue identificar bem, a longo prazo, a questão nutricional do indivíduo, como desnutrição, deficiências de vitaminas e minerais, de micronutrientes, desnutrição principalmente do tipo proteica, e a longo prazo, já tem relatos na literatura de reganho ponderal. Com relação ao acompanhamento nutricional, ele, como eu já falei anteriormente, ele vai iniciar no pré-operatório, continuar no pós-operatório de forma contínua. O retorno à consulta, na verdade, vai depender muito do protocolo da instituição da onde o indivíduo realizou a cirurgia. O indivíduo, ele já vai sair do hospital com uma orientação do segmento de uma dieta líquida completa, e ele pode retornar ou não na primeira semana. No primeiro mês de pós-operatório, depois no terceiro mês de pós-operatório, aí passando mais três meses, no sexto mês, o indivíduo também retorna para receber mais orientações, no nono mês e depois no primeiro ano. Ou seja, no primeiro ano, os retornos ao acompanhamento nutricional se dão a cada três meses. A partir do primeiro ano, depois do primeiro ano, então, o retorno vai ser no décimo oitavo mês, ou seja, um ano e meio após a realização da cirurgia, depois com dois anos. Aí, com relação, passou desse período de 24 meses de pós-operatório, é muito relativo, vai depender de como estiver a evolução do paciente e o protocolo da instituição. Poderá ser semestral ou anual. O aconselhamento nutricional, então, é importante enfatizar que ele é muito importante, não apenas no pós-operatório imediato, mas também no pós-operatório tadil e a longo prazo. Longo prazo seria o resto da vida, então, é quando aquele indivíduo, ele vai voltar para a atenção básica e vai continuar com o acompanhamento com a equipe de saúde. Com relação à evolução da dieta, muito se fala da evolução da dieta desses pacientes, ele vai passar por um período de mudanças de consistência da dieta nos meses iniciais de pós-operatório. Ela pode iniciar um pouquinho antes para alguns pacientes ou um pouquinho depois, dependendo da tolerância individual. Como eu falei, cada indivíduo pode responder de uma forma, mas, geralmente, em cada fase da dieta, o indivíduo pode ficar de 15 a 30 dias, é o que a gente observa. Primeiramente, seria uma dieta do tipo líquida restrita, que dura mais ou menos, no máximo, uma semana, mas já acho até demais. Então, geralmente, de 3 a 5 dias de pós-operatório. O indivíduo vai fazer o teste com azul de metileno, vai ver se ele está apto para iniciar a alimentação via oral e aí ele vai começar, então, com a dieta líquida restrita. Ela é composta de líquidos claros, como água, chá, suco, água de coco, líquidos claros, nenhum chá preto, nenhum chá escuro, somente líquidos claros. O objetivo dessa dieta é hidratação, então, em termos nutricionais, ela é pobre em todo e qualquer nutriente, então, quanto mais rápido o indivíduo conseguir sair dessa dieta, melhor. Com relação à dieta líquida completa, é uma dieta que já vai entrar consistência ali, então, o indivíduo vai comer alimentos liquidificados, do tipo sopas, mingau bem ralo, alimentos desse tipo. Então, as sopas vão entrar ali carnes, leites, vale destacar que na progressão anterior, na dieta líquida restrita, leites e derivados, leite e iogurte, não entram, tá? Então, na dieta líquida completa, já se consegue inserir esses alimentos. Os alimentos nessa dieta, eles vão ser liquidificados, então, eles vão, precisam estar bem líquidos e ralos, então, uma sopa bem liquidificada, não uma sopa com pedaços grandes, então, é importante nessa fase. Em termos nutricionais, ela, dependendo do fracionamento que o indivíduo conseguir aceitar, ela também vai ficar restrita em alguns nutrientes, por isso, é importante a suplementação nutricional, a gente já pode iniciar nessa fase. Depois disso, então, o paciente, ele vai passar para a dieta de consistência pastosa, né? Então, o que seria a dieta pastosa? Os alimentos, eles vão ser fornecidos para o paciente na consistência de papa, mingau, um purê de batata, um purê de abóbora, né? Uma banana amassada, uma fruta bem amassada, então, vai ser nessa consistência. Uma carne moída, uma carne de panela bem cozida e desfiada, então, o indivíduo, ele vai passar por essa fase da consistência, pode durar de 15 a 30 dias, dependendo da tolerância individual. Nessa fase, o indivíduo, ele já consegue atingir um valor proteico, calórico e de micronutrientes já, que seria um pouquinho superior à fase anterior, mas vale lembrar que o consumo que ele vai conseguir ingerir em termos de volume é restrito, é pequeno, por isso, se faz necessário à suplementação nutricional. A quarta fase seria da dieta branda. Dependendo da tolerância do paciente, muitas vezes, alguns protocolos até mesmo pulam a dieta branda e passam para a dieta livre. A dieta branda, os alimentos, eles vão levar mais tempo à cocção, vão ficar mais tempo, então, ao fogo, vão cozinhar bem, com o objetivo de atenuar o teor de fibra, para que o indivíduo, então, ele consiga ter uma melhor tolerância do que ele está consumindo. O volume que ele consegue ingerir é um pouquinho superior à progressão anterior, à dieta pastosa. Alimentos formadores de gases intestinais, muitas vezes, alimentos fermentativos, são evitados porque alguns pacientes apresentam algum desconforto gástrico. A última fase de progressão da dieta seria a dieta livre ou normal ou também chamada de dieta geral, que seria a dieta que a gente consome. Então, não precisa passar por nenhum processo que altere a consistência, então, ele pode comer uma carne desde que ele mastigue bem. O arroz não precisa ser um arroz papa, como lá na dieta pastosa, então, ele pode comer um arroz normal. Então, ele vai conseguir ingerir alimentos, ele vai estar mais adaptado à alteração do trânsito intestinal que foi realizada pela cirurgia, então, ele vai estar um pouco mais adaptado nesse procedimento. Sempre lembrando que a consistência é normal, mas a gente tem que levar em consideração uma dieta saudável, que ali ele vai poder ingerir qualquer tipo de alimento presentes em uma dieta saudável. Então, doces, derivados, frituras, a gente estimula com que ele vá já desde o pré-operatório mudando o hábito alimentar dele. Com relação ao acompanhamento nutricional, em todas as consultas, todos os retornos, é realizada a anamnese alimentar, então, a gente vai coletar por meio de um dia alimentar usual, um recordatório de 24 horas, um questionário de frequência alimentar, tanto faz como está o hábito alimentar daquele nosso paciente. Ver se está tudo ok ou se, de repente, tiver alguma coisa que necessite de correção ou de mudança para que a gente possa ajudar o paciente naquele processo de perda de peso, estimular, melhorar a evolução dele como um todo após a cirurgia bariátrica. Então, a gente consegue avaliar por ali. A antropometria, então, a avaliação do peso em toda a consulta para determinar o índice de massa corporal e a realização da circunferência da cintura. Dependendo, é difícil ter nas unidades básicas de saúde, dependendo dos centros aonde a gente vai trabalhar, ter, por exemplo, a questão da bioimpedância. Então, onde a gente avalia o percentual de gordura corporal, de massa muscular, de massa livre de gordura, também chamado. Então, de repente, melhor seria se tivéssemos, mas muitos locais, a maioria não está disponível para ele utilizar bioimpedância. talvez as pregas cutâneas mais tardiamente, porque no início, dependendo do grau de obesidade do paciente, a gente não vai conseguir nem pensar na pele do paciente para verificar o percentual de gordura corporal, porque vai estar, a gente já sabe que para realizar a cirurgia bariátrica, dependendo do grau da obesidade, vai ser difícil de pensar. Às vezes, um obeso, um órbito com índice de massa corporal de 60, às vezes, é difícil da gente fazer essa pinça com o adipômetro. O exame físico é fundamental, detectar como é que o indivíduo está com relação à hidratação, a presença de edema, como é que está a pele, questionar com o indivíduo como é que está com relação ao cabelo, se ele está apresentando queda de cabelo, se as unhas estão fracas, quebradiças, é fundamental. A questão dos exames laboratoriais é fundamental para que a gente acompanhe e assim possa fazer o ajuste da suplementação nutricional de acordo com esses exames e também com a sintomatologia relatada pelo paciente. Então, é fundamental a gente associar e com o que a gente vem identificando de uma forma geral na anamnese. Quais são os fatores, então, influenciadores do estado nutricional? O estado nutricional pré-operatório, o tipo de técnica realizada, por exemplo, na técnica restritiva, as consequências, as complicações pós-operatórias são menores do que na técnica mista, mas, em consequência, também a perda ponderal na técnica restritiva é menor do que na técnica mista. Verificar também a ocorrência de complicações no pós-operatório e a habilidade, então, daquele paciente de modificar o comportamento alimentar. Então, isso influencia diretamente no estado nutricional do paciente, além da adesão do acompanhamento multiprofissional e o uso dos suplementos alimentares. Como complicações nutricionais? Nós temos deficiência de micronutrientes, anemias, deficiência de ferro, zinco, ácido fólico, vitamina B9, que seria deficiência de vitamina B12, de vitaminas lipossolúveis, principalmente se a cirurgia, se a técnica operatória compreender um grau de desabsorção maior, então, vitaminas A, D e K, cálcio, tiamina, que é uma complicação menos rara, mas também já relatada na literatura, que é a vitamina B1, desnutrição proteica, osteopenia, osteoporose a longo prazo, então, a gente tem que ficar atento às possíveis complicações nutricionais que o nosso paciente pode apresentar. Há presença de intolerância alimentar muito comum, principalmente nos primeiros meses de pós-operatório, onde o indivíduo ainda está se adaptando às alterações do trânsito gastrointestinal, as quantidades ingeridas, então, do paciente, é muito frequente, intolerância alimentar, principalmente as carnes, arroz, doces, né, a presença de vômitos, vômitos, intolerância alimentar, diarreia, síndrome de dumping, muito comum no primeiro ano de pós-operatório. os vômitos, muitas vezes, são ocasionados porque o paciente é pela diminuição da capacidade gástrica, pode ser até mesmo uma estenose, ou também por partículas mal mastigadas, então, eu sempre costumo enfatizar com o paciente que a mastigação é fundamental, precisa mastigar exaustivamente os alimentos para evitar com que a ocorrência de vômitos e de intolerância alimentar, a gente consiga tentar minimizar, a gente sabe que não é só mastigação, outros fatores também influenciam na intolerância alimentar, como, por exemplo, a hipocloridria presente na diminuição da câmara gástrica, entre outros, que dificultam o processo de digestão da proteína, né, então, muito isso associado ou porque, qual o motivo da intolerância às carnes, principalmente, né, então, a gente tem que estar associado. Dependendo também ao grau de encurtamento intestinal, o indivíduo pode apresentar maior ou menor grau de diarreia, né, mas aí a gente consegue adaptar. De repente, então, fazer um reparo de mucosa daquele paciente, colocar uma fibra solúvel, principalmente naquele primeiro mês onde o teor de fibra da dieta vai ser bem atenuado, né, então, colocar ali uma fibra solúvel, ajudar a controlar, ou até mesmo incluir um mix de fibra solúvel e insolúvel para ver o que o paciente, se de repente, caso ele apresente uma constipação, de repente, fazer um reparo da mucosa daquele paciente, usar uma glutamina ou até mesmo um probiótico, depois que já estiver bem cicatrizado, toda a questão do pós-operatório, quando já tiver a questão da cirurgia, quando já estiver bem cicatrizada, de repente, tentar inserir um probiótico, são algumas estratégias que podem ajudar. Controlar leite e derivados, né, então, outras estratégias nutricionais também, reduzir o teor de fibra, principalmente fibra insolúvel via alimentar, né, via alimentar, então, a gente também pode tentar corrigir, diminuir os alimentos fermentativos, formadores de gases, são estratégias que podem contribuir para diminuir a questão da diarreia, mas também mais no início. A síndrome de dumping é ocasionada uma sintomatologia, ocasionada principalmente pela ingestão de carboidratos simples do tipo açúcares, doces, chocolates com alto teor de açúcar, leite condensado, que são carboidratos simples, são açúcares, que eles vão causar uma diferença osmótica ocasionada pela rápida passagem do alimento do estômago para o intestino e aí vai causar desconfortos como pode ser imediato ou pode demorar um pouquinho mais para acontecer, vai causar desconfortos como sudorese, às vezes até mesmo taquicardia, diarreia naquele paciente, então ele vai sentir um desconforto muito grande, muito grande. Na verdade, não era nem para o paciente estar consumindo o leite condensado, mas de repente, se ele quiser dar uma burladinha nas orientações naquela primeira fase do acompanhamento nutricional, que ele é um pouquinho mais trabalhoso para o paciente, aquela fase de progressão da dieta, aí então, ele pode apresentar síndrome de dumping comum, então até mais ou menos o primeiro ano de pós-operatório, claro, vai depender da individualidade, em alguns pacientes não apresentam, outros até podem perdurar um pouquinho mais. A gente também tem que estar apto a reconhecer a sintomatologia do paciente que pode estar associada a deficiências nutricionais, então quando ele vem com muito relato de fraqueza, alopécia, que seria a queda de cabelo, relatando que as unhas estão muito fracas e quebradiças, quando ele vai tomar banho que cai muito cabelo, que ele vai pentear e cai acima do normal, né, que a pele está ressecada ou descamando a presença de edemas, então o profissional da saúde, ele deve estar apto a identificar essa sintomatologia e tentar traçar algumas estratégias visando minimizá-las. Com relação às complicações nutricionais que podem influenciar nas intolerâncias alimentares e sintomas gastrointestinais, que podem atenuar, né, das complicações, então uma mastigação adequada pode atenuar intolerâncias alimentares e sintomas gastrointestinais, não ingestão concomitante de líquidos e sólidos, de alimentos líquidos e sólidos, então ingerir líquidos somente nos intervalos das refeições, estimular muito o consumo de água, né, para o indivíduo não desidratar, estimular preferencialmente o consumo da fruta ao invés do suco, melhor, controlar a adição de açúcares e gorduras preparações, gorduras de boa qualidade, a gente procura priorizar, gordura poliinsaturada, monoinsaturada, então é fundamental. A forma de preparo da carne, às vezes é um indivíduo que apresenta muita intolerância alimentar, mesmo que já tenha passado da progressão da dieta pastosa, mas se ele se sente bem, se ele consegue tolerar uma carne moída somente do que de repente comer um pedaço de bife, então vamos tentar uma carne moída. A preferência é que ele consuma alimentos fontes de proteína, até mesmo para evitar uma desnutrição proteica, do que ele deixe de consumir devido a uma intolerância alimentar e desconfortos, e uma sintomatologia que cause bastante desconforto. E a questão do controle emocional, a presença então do psicólogo é fundamental durante todo o acompanhamento dos pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica. Muitos pacientes ficam muito ansiosos na hora de comer e eles acabam com uma ansiedade em um grau mais exacerbado que pode potencializar então a questão dos desconfortos gástricos com relação ao consumo de alguns alimentos específicos. Com relação então à suplementação nutricional, ela deve ser individualizada de acordo com o exame, sinais e sintomas e o consumo alimentar de acordo com o guideline. Então tem guideline específico que faz algumas recomendações, algumas dosagens ainda não tem algum valor mínimo e a gente deve dosar. De repente então o indivíduo está bem, a gente avalia como é que está a questão da suplementação, se necessário aumenta a suplementação de rotina e caso haja deficiência. Então a gente pode encaminhar então para o médico para que o médico faça então a correção dessa deficiência. De acordo se a dosagem da suplementação for superior ao preconizado pelas recomendações dietéticas de referência, passem o limite que o nutricionista possa prescrever. A gente deve conhecer as alterações anatômicas e fisiológicas de cada tipo de cirurgia porque diferentes complicações nutricionais podem surgir de acordo com a técnica operatória, por exemplo, de acordo com o grau de má absorção de nutrientes. Cirurgias desabsortivas necessitam de suplementação nutricional por um período mais longo de tempo. A gente deve sempre adequar a suplementação de acordo com o que o paciente consegue ingerir. Às vezes no início do pós-operatório ele não vai conseguir ingerir um comprimido, então a gente pode fazer em cápsula, pode fazer, às vezes, tentar fazer na forma de xarope, de spray. Então tem algumas estratégias que a gente pode adequar para facilitar a adesão do paciente. Maiores tomadas, maior número de tomadas ao longo do dia facilitam o consumo e também a absorção desses nutrientes. Suplementação, complexo vitamínico e mineral sempre, contínuo, ou avaliar individualmente de acordo com sintomatologia, exames. Proteína, principalmente nos seis primeiros meses, depois a gente avalia como estiver a evolução do paciente. Então proteína também pode ser suplementada. O indivíduo deve seguir corretamente as orientações nutricionais, porque tem aqueles pacientes que eles se dão alta, que eles automaticamente se dão alta. Às vezes a equipe não deu alta, mas ele diz, não, eu já estou bem, eu não preciso mais usar a suplementação. Então quem tem que tomar essa decisão é o profissional, a equipe de saúde que está acompanhando aquele paciente. O paciente sempre deve ser incentivado o consumo de alimentos fontes, daqueles nutrientes específicos que ele pode apresentar deficiência. E é necessário mais estudos para definir bem ao certo na literatura qual a dosagem vitamínica e mineral adequada para os pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica. Ainda precisa, para alguns nutrientes ainda não há algum consenso específico. Eu coloquei aqui, então, esse é o guideline da cirurgia bariátrica de 2008, também tem uma nova versão ali de 2013 também, mas fala mais da questão da suplementação que está mais específica nesse dia do ano de 2008. O peso após a cirurgia bariátrica. O peso, ele tende a se estabilizar ao longo do período pós-operatório, é importante que o paciente tenha ciência e que o ritmo acelerado de perda de peso vai ocorrer no primeiro ano. Do primeiro para o segundo ano, ele pode estabilizar, perder um pouquinho, também pode acontecer, mas geralmente ele já passa a se estabilizar. O sucesso cirúrgico, principalmente na cirurgia do bypass gástrico em Y de RU, é associado quando aquele indivíduo consegue atingir uma perda do excesso de peso de pelo menos 50%, num segmento de mais ou menos 3 a 5 anos. Peso após cirurgia bariátrica. Isso aqui é um estudo realizado por uma equipe de profissionais aqui do Brasil, onde eles avaliaram, acompanharam os pacientes por períodos variados até mais ou menos 8 anos de pós-operatório. Então, com relação ao índice de massa corporal, no pré-operatório ficava entre 50 e 60, com 2 anos ficou mais ou menos na faixa de 30, e com 8 anos alguns pacientes apresentaram reganho de peso. Então, tem que ficar atento ao acompanhamento a longo prazo por toda a equipe de saúde para prevenir um possível reganho de peso. Fatores associados a esse ganho de peso, o IMC no pré-operatório, tem alguns estudos que mostram que super obesos, IMC muito elevados, tem uma tendência, podem ser influenciados a ganhar um pouquinho de peso. o maior tempo decorrido da cirurgia, quanto mais tempo passar da cirurgia, pode ser um fator que possa influenciar, o indivíduo ele vai estar mais adaptado às alterações mecânicas e também metabólicas relacionadas ao procedimento cirúrgico, como por exemplo, dilatação da anastomose, modificações hormonais, como por exemplo, alguns hormônios como GYY lá no estômago, desculpe, no intestino, então ele pode se adaptar um pouquinho mais, né, e isso influenciar. Modificações comportamentais, então ele iniciou fazendo mudanças na alimentação, mas depois não deu seguimento, aumento do consumo energético, piora da qualidade nutricional das escolhas alimentares e maior volume ingerido em si, porque o estômago é uma câmara, então querendo ou não ela também vai se dilatando e ao longo do prazo, quanto maior o tempo decorrido da cirurgia, muitas vezes o paciente pode forçar comer além da capacidade e com isso acabar ingerindo maior volume. a presença de alguns transtornos alimentares também pode influenciar, inatividade física e perda do acompanhamento multiprofissional são alguns fatores que podem influenciar, mas mais estudos são necessários para que se identifique claramente quais são aqueles principais associados. O que a gente pode observar é que a alimentação errada, exercício insuficiente, o acompanhamento iniciante podem ser potencializadores, conduzir para que um paciente volte a engordar. então acompanhar com toda a equipe de saúde. Orientações alimentares básicas, respeitar a tolerância individual do paciente, reservar bastante tempo para o paciente comer em média de 30 a 40 minutos, estimular a mastigação, soltar o talher do lado do prato na hora de comer, não ficar com o talher ou com o garfo na frente da boca na hora de comer porque isso estimula que a gente coma com mais pressa, mastigue menos, coma mais. as porções devem ser pequenas, muitas vezes eu oriento que o paciente use pires ou pratinho de sobremesa para colocar comida do que o prato normal convencional grande, que isso vê muito espaço livre e o paciente acaba às vezes colocando um pouquinho mais, comendo uma quantidade maior. Ingerir líquidos nos intervalos das refeições. Trabalhar com o paciente tempo, comer devagar, mastigar bem e o tamanho da quantidade ingerida são fundamentais. algumas complicações psiquiátricas podem ocorrer, muito associado pela inabilidade do paciente consumir grandes quantidades de alimento após a cirurgia e que podem desencadear uma transferência ou substituição de um quadro de compulsão alimentar já vindos do período pré-operatório por um novo vício ou outro comportamento compulsivo. Então, a avaliação do psiquiátrica nesse processo também se faz necessário. Transtornos alimentares como o transtorno da compulsão alimentar periódica, o beliscar, síndrome de comer noturno, a gente tem que ficar atento. Alguns até podem desenvolver anorexia nervosa, bulimia, compulsão de forma geral por jogos, por compras, dependência química, aumento do consumo de bebida alcoólica, drogas até mesmo. Alguns pacientes podem ficar depressivos, porque eles não estavam muito bem preparados já no período pré-operatório com relação à realização da cirurgia ou queriam muito fazer, mas quando viram se deram por conta que era muito diferente do que ele imaginava. Então, por isso que ele prepara o pré-operatório já ali então na unidade básica de saúde deve começar e ser bem realizado para já fazer uma triagem ali daqueles que a gente acha que teria condições. Depois ele vai passar para a equipe especializada da cirurgia bariátrica, mas já começa ali anteriormente. questionar com o paciente, ele está realmente pronto a avaliar quanto aos seus conhecimentos sobre a cirurgia ou quanto ele conhece, o quanto ele sabe dos riscos e das complicações que podem surgir, os benefícios esperados, o que ele acha? Ele está fazendo por estética ou pensando na qualidade de vida? Então, a gente tem que questionar com isso, questionar isso com o paciente, o que é o objetivo dele? Os benefícios esperados, então, que eu mencionei, ele está realmente pronto, ele vai realizar os exames e dar sequência ao acompanhamento a longo prazo? Quais as consequências emocionais, sociais, físicas, as responsabilidades esperadas, então, para aquele paciente? O acompanhamento multiprofissional que eu já falei bastante aqui, então, com vocês. Pergunta, o paciente, ele consegue seguir todas as orientações do plano de tratamento cirúrgico? Sim ou não? É claro que vai ter equipe multiprofissional orientando e conduzindo para que o paciente passe a cada etapa ou complicação pré-existente da melhor forma possível, mas é fundamental que o paciente seja extremamente motivado para enfrentar tudo isso que vai vir pela frente. Conclusões, a equipe multidisciplinar é fundamental, a seleção adequada de pacientes também se faz necessária, avaliação da capacidade do entendimento do paciente com relação à cirurgia, a suplementação polivitamínica e mineral também é necessária, adesão ao acompanhamento periódico por prazo indefinido sem previsão de alta, seguimento das prescrições e orientações propostas e a educação continuada do paciente. Então, ele vai voltar para o posto, então, engajar eles nos grupos que tem, fazer o acompanhamento com a equipe de saúde é fundamental. Então, deixar como frase, a cirurgia bariátrica não finaliza o tratamento da obesidade, é o início de um período de mudanças de comportamento, de hábitos alimentares, de exercícios físicos, monitorados regularmente por uma equipe multiprofissional. A primeira pergunta de São Miguel da Boa Vista é em relação aos pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, as pacientes que engravidaram na sequência, se tem alguma orientação diferenciada, como é que funciona? Com relação à cirurgia bariátrica, para aquelas pacientes que engravidaram, a dosagem de alguns suplementos, de alguns nutrientes vão mudar, por exemplo, o ácido fólico. A dosagem para uma gestante ela é superior do que para aquele paciente que fez a cirurgia bariátrica, a gente sabe as consequências, digamos, de uma deficiência de ácido fólico pode ter para o feto, por exemplo, o não fechamento do tubo neural e ter outras consequências. Então, a dosagem pode mudar sim, de acordo com após a gestante engravidar. Então, a suplementação pode alterar. A pergunta seguinte também sobre gestação, se a perda de peso da mãe durante toda a gravidez pode prejudicar o bebê de alguma forma? Olha, na literatura o que aparece é que não se recomenda que a paciente que realizou a cirurgia bariátrica engravide antes de um ano de realizar a cirurgia bariátrica. Alguns autores até estendem mais esse período para entre 18 e 24 meses que não se recomenda que a gestante engravide. Por quê? Principalmente no primeiro ano que é aquele período de perda ponderal mais intensa que pode sim às vezes ter alguma consequência alguma pode implicar em alguns riscos alguma coisa assim então nesse sentido. Por isso que se recomenda que a gestante engravide somente após um ano e na literatura ainda estende um pouquinho mais entre 18 e 24 meses. Uma pergunta agora mais relacionada à questão farmacêutica o cuidado com medicamentos se tem alguma cápsula que deve ser evitada e a quantidade de água que pode ser tomada na hora de ingerir esse medicamento. Com relação ao medicamento em si aí teria que verificar com o médico mesmo porque o nutricionista ele não pode prescrever o medicamento e teria que ver de repente com relação à maceração só que o problema por exemplo de macerar se no início vai depender também da fase em que o indivíduo estiver no primeiro mês de pós-operatório eles apresentam sim uma dificuldade para cápsula para comprimido então por isso que a suplementação vitamínica e mineral muitas vezes a gente pode fazer na forma de xarope alguma coisa que facilite mais a adesão mas isso é individual pode variar de paciente para paciente agora eu não sei se de repente pegar algum medicamento para tratar alguma comorbidade associada em macerar se vai influenciar ou não eu já não posso dar certeza e não sei nem a questão da palatabilidade porque às vezes a questão do próprio gosto pode ficar ruim então é interessante conversar com o médico até mesmo para verificar e com o farmacêutico para verificar uma possível interação que pode ter se alterar se macerar ou se de repente tem algum outro tipo alguma outra modalidade de algum medicamento com a mesma finalidade mas que de repente o consumo seja um pouco seja melhor aceito pelo paciente a ingestão seja facilitada com relação a ingestão da quantidade de água para ingerir o medicamento vai variar muito do período do pós-operatório por exemplo nos primeiros 10 dias o indivíduo ele vai conseguir mais ou menos 50 ml passando isso ele pode passando esse período vai variar de até 100 na final da evolução do pós-operatório ele pode conseguir ingerir até 150, 200 ml então vai variar do tempo de evolução do pós-operatório certo então uma última pergunta para fechar quais os critérios para encaminhar um paciente para uma cirurgia bariátrica pelo SUS essa pergunta vou tentar responder com dois direcionamentos que eu não sei qual foi o foco principal com relação ao protocolo existe o protocolo clínico para cirurgia bariátrica que é baseado na questão do tempo da doença na idade do paciente e no índice de massa corporal onde o paciente ele tem que atingir passar por esses três critérios ser aprovado para ser encaminhado e também tem aquelas contra-indicações que eu mencionei que daí mesmo o indivíduo tendo sendo passando pelo tendo idade suficiente tempo de doença suficiente e um índice de massa corporal compatível ao protocolo clínico mas se ele tiver alguma contra-indicação ele já não pode realizar pelo SUS então na unidade básica de saúde provavelmente o médico vai fazer a requisição dos papéis vai fazer o encaminhamento para alguma unidade credenciada no SUS né aqui do estado de Santa Catarina que possa realizar pessoal então gostaria de agradecer a todos aí que estavam vendo a palestra me escutando é um tema realmente muito relevante que quanto mais a gente conseguir difundir para os profissionais da saúde para a equipe para todos aqueles que acompanham eu acho que quem tem a ganhar também é o paciente então com esse acompanhamento quanto mais a gente conseguir divulgar esse serviço tendo em vista um aumento do número de obesos mais de 500 milhões de obesos no mundo atualmente e também pela evolução o número do aumento de cirurgias realizadas no Brasil atualmente então aumentou o número de cirurgias mas profissionais capacitados nós vamos ter que ter agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês obrigada pelo interesse aí do pessoal que está me assistindo uma boa tarde a todos e aí Vamos lá.